Mas eu sei que por ti posso tentar Até me perguntei e foi de uma vez Mas estou um pouco louco Se quer ser razões nem porquê Porém é assim Eu menos pra ti Deixo-me doente, supeço, levanto e volto pra ti Onde é que sim Eu menos pra ti Deixo-me doente, supeço, levanto e volto pra ti Eu nunca me esqueci Sem esperar a mulher Sem dar avançar O mesmo amor E o tempo acompanha Uma boa passão A tejar o chão e cor E as voltas que moram Deixo-me doente, supeço, levanto e volto pra ti Amor é assim, pelo menos para mim Deixa-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Será que é mesmo assim, dizer que o meu destino eu vou virar E até como cresco, só for o teu peço, que seja o teu peço E tudo nos vai dar em qualquer casa Amor é assim, pelo menos para mim Deixa-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Amor é assim, pelo menos para mim Deixa-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Amor é assim, pelo menos para mim Deixa-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Amor é assim, pelo menos para mim Cai-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Cai-me ver se o teu peço, levanto e volto para ti Assim é o amor Boníssimo aplauso, meu destino Minha boa gente